Enquanto você ia para trabalhar Agora vou descansar, esperar quando a noite chegar Eu sou mesmo da orgia, até a minha companheira já se conformou Beijar minha boca e diz, boa sorte amor quando eu vou Lá, 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 lá Enquanto você ia para trabalhar Eu vinha chegando na orgia Você dizia sorrindo, vem chegando agora Você sabe que com ele não tem hora Enquanto você ia para trabalhar Eu vinha chegando na orgia Você dizia sorrindo, vem chegando agora Você sabe que com ele não tem hora Agora vou descansar, esperar quando a noite chegar Eu sou mesmo da orgia, até a minha companheira já se conformou Beijar minha boca e diz, boa sorte amor quando eu vou Beijar minha boca e diz, boa sorte amor quando eu vou